Hoje você é a visura, me deixou ao lado O mundo que eu consigo, você é a luz do céu E a luz do céu, e a luz do céu E a luz do céu, e a luz do céu E a luz do céu, e a luz do céu E a luz do céu, e a luz do céu E a luz do céu, e a luz do céu E a luz do céu, e a luz do céu E a luz do céu, e a luz do céu E a luz do céu, e a luz do céu E a luz do céu, e a luz do céu E a luz do céu, e a luz do céu E a luz do céu, e a luz do céu E a luz do céu, e a luz do céu E a luz do céu, e a luz do céu E a luz do céu, e a luz do céu E a luz do céu, e a luz do céu E a luz do céu, e a luz do céu A CIDADE NO BRASIL